Mão pra cima! Vamos dançar! Vem comigo! Mão pra cima! Mão pra cima! Mão pra cima! Vamos dançar! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem! Gerou o som na mão! Vamos lá em cima! Vamos dançar! O que você tem, eu te vou pegar em casa, já pensou se eu te invadir, eu vou nas quedas, fico imaginando, já pensou, vai tirar de dentro, já agarrou, e nem adianta disfarçar que não me querem, e fiquei sentada quando o DJ sobe, me perderá na casa, é uma dor, e nem adianta disfarçar, vou te deixar muito maluca, eu te quero cura, vou te dar prazer, me perderá na casa, é uma dor, e nem adianta disfarçar, vou te deixar muito maluca, eu te quero cura, vou te dar prazer, pra gente fazer, te olhar pela restinha do banheiro, eu te ver sem sucia, Ah, 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 ah,ات, gota do que você tem, eu nego bem na minha paz, já pensou se eu te invadir, eu vou, máskimos as quedas, fico imaginando, já pensou se eu me ligar, vem tirar de dentro, já agarrou, e nem adianta disfarçar que não me quer, Sei qual é a tua lá pra ver o que cê quer O negadinho é que garota tentação E fique excitado agora Vou me prender, arrancar seu batom Traz minha bebida, temi seu chão Vou te deixar muito maluca Vou te trazer Vou me prender, arrancar seu batom Vem, eu vou te deixar muito maluca Eu te quero louca Vou te trazer Pra lhe te fazer Se jogar! Se jogar! Pegue-me! Pegue-me! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Zime! Aí se joga, se joga, joga no meu cole Zime! Vamos nessa! Aí se joga, se joga, joga no meu cole Je kulze, j yoga, joga no meu cole Quando você pretende